Então hoje é mais um dia, estamos aqui agora na estação Chamartin E daqui a pouco vamos pegar o trem de 2 horas lá pra Salamata Então é isso aí, mais um dia começando Salamanca é uma cidade na Espanha que está situada ao oeste, aproximadamente 200 km de Madrid, na comunidade de Castela Leão Salamanca é uma das cidades espanholas mais ricas em monumentos da Idade Média, do renascentismo, época barroca e neoclássica Então tá bom, vamos sair aqui da estação, estamos aqui em Salamanca, agora está indo pra algum lugar maneiro, qual é? A plaza maior Outra plaza maior, sempre em todos os lugares que você vai tem a plaza maior Mas nenhum lugar tem esse capadeiro com esse chifrudo aí Nenhum lugar tem isso aqui, ó Então, tinha aquelas bancas de doce lá na estação, eu comprei vários alcacuí assim, aí eu comprei um que não tem nada dentro Ele não é muito gostoso não, não tem gosto de nada na verdade Tá, abrindo agora, o que? Eu disse que não tem nada dentro, branco dentro Não tem gosto de nada Ah, isso aí é muito ruim, cara Experimenta pra você ver que não tem gosto de nada, ó É castrado isso Não tem gosto de nada E aí E aí Então chegamos aqui na Plaza Maior aqui e acho que uma coisa engraçada que era exatamente igual a quem lá em Madrid e é isso aí, só falta a fonte e a galera pedindo pra tirar foto, mas cheando isso. Então agora a gente chegou aqui no Museu da Salina, é isso? Salamanca. Da Salina. De Salamanca. É. E aí pelo que parece não tem entrada, não tem tipo, não tem taquilha, venda de bilhete, não tem nada, você só entra, entra na sala e já era o meu parceiro. Música Da Salina, né? Palácio das Salinas. E basicamente a disposição que tinha era só uma salinha pequenininha. É, com os livros que não dão pra nada. A gente acredita que era sobre desenho, assim. Isso, exatamente. A evolução do desenho das coisas, sei lá, da arquitetura. Da cidade e tal. Mas a sala é bem pequena. É, uma sala pequenininha. É, mas foi legal pra dar uma esquentada. É, dar uma esquentada, mas sei lá, se você quiser ver, vai escolher a pena. Acho que não. Não? Ah, tem um desenho maneiro ali. Ah, é de graça, pô. Vale a pena. É, de graça, vale. Vale a pena. É, é de graça, vale quentinho. É, uma salinha com desenhozinha ali, aí na entrada tem uma biblioteca maneira. Mas é só isso, agora a gente tá indo em outro lugar. Música 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 Então, essa aí que eu acabei de entrar agora foi para o Biblioteca Municipal. A parte da fachada aqui de fora tá bem reforma, né? Esse aí que é o prédio das coxas, lá dentro tinha vários livros bacanas, tinha a galera lá estudando várias coisas e é bem maneiro. É só isso que eu tenho pra dizer. Valeu! Música Música Aquele outro prédio ali na que a gente conhece a igreja é a PUC daqui e agora é a cidade que tem essa parte da universidade, né? Que é tipo como se fosse um campo gigante e aí vão separando as partes, né? Agora a gente tá aqui, nessa outra parte aqui que eu não sei o que é esse prédio, né? O prédio da universidade, mas eu não sei o que que é isso aí dentro. Mas, ele é maneiro e é isso aí. Música Então, é essa aqui que a gente tá agora aqui, assim, a gente vai andando pelas rolezinhas, né? Tem todos os campos, todas as paradas, os prédios maneiros, construções legais. A gente tem outro cara aqui com esse prédio gigantesco aqui, com essa torre imensa, né? Com essa parada bem maneira aqui na frente, na fachada. Essa aqui provavelmente deve ser a catedral aqui de Salamanca, por quê? Porque tem a estátua de um bispo aqui e deve ser provavelmente a catedral de Salamanca. Se eu errei, eu vou colocar aqui o disclaimer, né? Mas é isso aí. Música Então, a Catedral Velha de Salamanca, né? É uma das duas catedrais existentes na cidade de Salamanca. Música Quando ela foi reformada em 92, o arquiteto responsável fez uma pequena estatueta, né? De um astronauta, em homenagem ao russo Yuri Gagarin. Tanto que isso já apareceu na televisão e tal, só a estatuetazinha de um astronauta, de uma maneirinha, saca só. O astronauta está aí, nesta iglesia, devido que esta mesma foi restaurada na época em que o homem pisou pela primeira festa na luna. Então, a catedral é bem maneira por dentro, parece bem legal, mas custa 4€ para entrar e eu não vou pagar 4€ para entrar na igreja. Desculpa aí cristãos e todas as religiões, mas não vou pagar 4€ para entrar na igreja. É isso aí. Vamos para o próximo lugar. Na verdade, não tem, porque o roteiro acabou já. Mas provavelmente a gente vai rodar pela cidade aí, vemos algumas coisas secretas que não tem nos roteiros, nenhum roteiro secreto aqui. Então é isso, agora provavelmente a gente já deve almoçar e vamos andar pelas vielas aí e descobrir coisas legais que não tem nos roteiros que as pessoas fazem para a gente. Um abraço e até os vídeos. Quer dizer, corte vai. Então, já almoçamos aqui, acabamos de sair do almoço aqui, porra, bonsão, menosão, fechada, assim, 13€, entrada, prato principal, bebida e sobremesa e várias coisas. E agora todo mundo é assim, porra, cheia, um roliceira, estamos andando até lá, a ponte, que eu não sei o nome, mas é uma ponte bem maneira. Que esqueça, espero que seja bem maneira, porque eu não sei como é que é. E estamos indo lá, então vamos lá ver aí. Uau! Tchau! 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 Tchau, chegamos aqui na ponte romana, bem showzinha, pequenininha. Desde pequenininha não, né? Tem uma altura razoável aí. Aquela arquitetura dos arpinhos igual do aqui do outro lado de ontem. Ih, maneiro, né? Assim, aquela porra ponte sinistra, sinistrova. Oh, meu Deus! Não, é uma ponte mesmo normal. Show. É isso aí, acho que vai ser alguma coisa que a gente vai ver hoje. Ou não, também. a ponte é maneira né tem a estrutura dela pequena né mas em volta tem um parque bem maneiro um larga acho que um rio mesmo rio maneiro assim passa por várias ponte passa ele atrás daquela casinha rosinha ali é um lugar de skate ali várias tem várias obstáculos de street skate aí tem esse parque de maneira é como tá aqui no inverno tá sem as folhinhas né seria o autônomo ser o certo mas acho que combina os dois não sei tá maneiro acho maneiro cinco árvores fica sem folha e eu acho que até agora é isso se a gente for fazer alguma coisa mais algum alguma outra coisa eu filmo e mostra a magnitude da minha arte cinematográfica então é isso aí se tiver mais nada espero acho que a gente vai ver assim então sei lá até daqui a pouco então era mais avisado chegando ao fim espero que tenham gostado semana que vem tem mais então é isso aí não esqueça de se inscrever para receber o próximo vídeo tchau tchau